É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvir a sua boca me dizendo adeus Sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar os sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papum, foi papum E o jogo virou papum Coração superou papum Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papum, foi papum E o jogo virou papum Coração superou papum Não tá mais aqui quem sofria de amor Foi papum, foi papum Foi papum Foi papum, foi papum E o jogo virou papum